A vida vai lentamente voltando ao normal em Israel depois do cessar-fogo anunciado na última quarta-feira que pôs fim a oito dias de enfrentamento entre israelenses e palestinos da faixa de Gaza. Os confrontos, os mais sangrentos dos últimos anos, deixaram o resultado de mais de 160 palestinos e pelo menos seis israelenses mortos. Os ataques começaram no dia 14 de novembro, quando uma operação militar israelense matou o chefe do braço militar do Hamas na faixa de Gaza, Ahmad Jabari. No dia seguinte à morte de Jabari, foguetes disparados de Gaza mataram três civis israelenses, aumentando a tensão e ampliando o revídeo aéreo de Israel. O acordo que levou ao cessar-fogo, mediado pelo Egito e com o apoio dos Estados Unidos, foi fechado no mesmo dia em que um atentado à bomba contra um ônibus no centro de Tel Aviv deixou mais de 20 feridos. Tel Aviv não sofria um atentado desde abril de 2006. E para falar sobre a tensão em Israel e sobre o instável equilíbrio das forças no Oriente Médio pós-primavera árabe, o Canal Livre desta noite recebe o professor Salen Nasser, coordenador do Centro de Direito Global da Fundação Getúlio Vargas e presidente do Instituto da Cultura Árabe. Recebe também o presidente da Federação Israelita de São Paulo, Mário Fleck. E para entrevistar o presidente do Instituto de Cultura Árabe, professor Salen Nasser, e o presidente da Federação Israelita de São Paulo, Mário Fleck, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre, esta noite, os jornalistas Fernando Mitri e Antônio Teres. Senhores convidados, boa noite, prazer em recebê-los no Canal Livre. A primeira pergunta dirigida aos dois é a seguinte, é possível a paz entre israelenses e palestinos? Como? Por favor, Sr. Fleck. Boris, possível é, e a gente não pode perder essa esperança. E eu diria que, para que isso aconteça, é preciso três coisas muito simples. Coragem, confiança e convivência. Coragem de líderes que queiram fazer esse processo de paz, confiança dos governos que vão garantir que essa liderança conseguirá executar esse processo, e convivência dos povos que, ao longo do tempo, mostrará que é melhor viver pacificamente do que em guerra. Professor Nasser. Ela parece difícil, a paz, Boris, ela parece bastante difícil, porque aqui há que se imaginar os cenários da paz. Ou bem há uma paz entre dois, quer dizer, entre um Estado palestino e um Estado de Israel, que convivam em paz e que estejam em paz, mas para isso é necessário que nasça o Estado palestino, e isto é algo que não está nos planos de Israel. Se não for uma paz entre dois Estados, que convivam lado a lado, deve ser uma paz entre dois povos, que ou vou conviver dentro de um mesmo Estado, que seja democrático, e que palestinos, os judeus, árabes, cristãos, muçulmanos tenham todos os mesmos direitos, e aí então haveria uma paz. Mas, enquanto perdurar esta situação em que, sobre o mesmo território, você tem um povo ocupado e um povo ocupante, um povo injustiçado e um povo que opera em injustiça, essa paz parece difícil. Ou então ela será uma paz à custa da liberdade e do sofrimento de uma parte do povo. Qual o peso que os senhores dão a essa novidade que é a força do presidente do Egito, que teve um desempenho extraordinário aí nessa trégua, respeitado por todos os lados, e que parece um novo interlocutor com novas perspectivas. O senhor não acha que isso é um ponto a favor de uma perspectiva melhor? Eu acho que seria uma ideia muito boa. Mas essa semana nós já vimos que muito rapidamente esse processo vai se transformando. Quer dizer, alguém que teve um papel muito importante em um determinado momento de conseguir articular esse processo de trégua, não diria de paz ainda, mas de uma trégua temporária, no dia seguinte se advoca direitos ditatoriais. Mas lá dentro, dentro do Egito. Pois é, mas dentro do Egito já cria uma reação e um antagonismo internacional também. Então, é um cenário muito difícil de estabelecer um sistema de confiança em que os atores serão permanentes e, ao longo do tempo, poderão garantir um processo pacífico. Eu acho que você tem razão de apontar a presença e o papel do Egito como fundamental nesse momento. Ele mostra uma coisa que me parecia certa no momento em que se falava da Primavera Árabe. Era que a Primavera Árabe tinha muito a ver com a questão palestina. Eu sempre sustentei essa tese. Uma parte da revolta dos povos árabes tem a ver com a frustração de não ver resolvida a questão palestina. Então, sempre acreditei que as mudanças nos países árabes, mudanças para melhor, para a democracia, para a maior abertura, para mais participação política, trariam mudanças para o processo relacionado à questão palestina. Mas ele deixa algumas incógnitas. Está claro que o Egito desempenhou um papel muito importante na negociação deste acordo. E parece que pela sua proximidade natural com o Hamas, porque o Hamas tem uma história de ligação com a hermandade muçulmana, então há uma proximidade que é muito natural. A presença do Egito pareceu sustentar a tese de que o Hamas obteve uma vitória relativa nesta última batalha, porque ele se mostrou capaz de resistir, ele se mostrou capaz de enfrentar com foguetes, com troca de ataques, aos ataques israelenses. E também no acordo estava anunciado, está anunciado, que se começa agora a trabalhar para o levante do bloqueio à Gaza. E esta é a demanda central palestina. Portanto, o prestígio egípcio pareceu inteiro aqui, não é? Eles trouxeram um acordo que parecia muito difícil de obter, um acordo vitorioso. Mas ele deixa algumas perguntas para o futuro, porque, na verdade, o Hamas só conquistou esta força, esta relativa vitória, porque ele teve o apoio iraniano ao longo dos anos. Ele está armado porque ele tem o apoio iraniano, ele é ajudado pelo apoio iraniano. Então, a vitória dele é devida aos iranianos, mais do que aos egípcios, aos catares ou à Arábia Saudita, etc. Talvez a entrada do Egito no cenário seja um esforço de afastar um pouco o Hamas do Irã. E esta é a incógnita, eu acho, para os próximos tempos. Posso só voltar a um ponto anterior que o Salim colocou na pergunta anterior, e eu queria colocar um ponto diferente e de discordância. O governo atual israelense propôs a solução de dois estados. Hoje, a nação israelense, toda a população em massa, numa grande maioria, é a favor da criação de dois estados. Esse governo, que também é um governo considerado um pouco mais radical, se comparado com anteriores do governo trabalhista, principalmente, também é um governo que propõe, nos próprios discursos do Netanyahu, tanto nos Estados Unidos como nas Nações Unidas, ele ter feito a proposta de dois estados. Porém, o que ele tem enfatizado sempre é que sejam dois estados para dois povos e um estado judeu. Essa é a grande discussão que não conseguiram evoluir na aceitação de que possam conviver dois estados, um estado palestino e um estado judeu. Sr. Flex, esse governo instala colônias em território que seria futuramente território palestino. O senhor acha que isso contribui para a paz? Este governo, ele instala e também desinstala. Quer dizer, na verdade, se nós olharmos o processo todo dessa época de governo do Netanyahu, a gente vai ver que, inclusive, o Omert, que foi o antecessor dele, na própria faixa de Gaza, zona desse conflito, todos os assentamentos israelenses foram retirados. Mas, inclusive, temia-se que pudesse haver um conflito civil pelo radicalismo de alguns mais extremistas desse lado. Mas há hoje uma noção muito clara que os assentamentos que ficaram na Cisjordânia, o retraçado da fronteira de 67, consideraria que alguns são populações hoje já muito grandes que têm que ficar onde estão, mas outros podem perfeitamente serem reassentados. Não existe hoje uma posição tão radical quanto já foi no passado de Israel, quanto a necessidade de permanência de 100% dos assentamentos. Eu percebo que tanto o senhor como o professor Nasser têm uma visão positiva da possibilidade, o professor Nasser menos da possibilidade de vir a ocorrer uma paz na região. Entretanto, da guerra de seis dias até agora, nós já tivemos sete ou oito guerras muito sangrentas. Morreu muita gente. E se nós considerarmos, de fato, a história, nós temos cinco mil anos de guerra que nunca se extinguiu. Quer dizer, por que não se cuida de debruçar sobre esse fato histórico, de que há uma guerra de cinco mil anos? Quer dizer, os hebreus e os filisteus, que são os filistinos, que geraram os palestinos, estão em conflito desde o início dos tempos. Mas ninguém cuida de observar esse fato. Por quê? Eu acho que não é a mesma guerra que está lá nesses cinco mil anos. Por que não? Porque você teve diferentes impérios, diferentes domínios. Você teve, por exemplo, desde o ano mil antes de Cristo até 600, uma presença permanente do povo hebreu naquela região. Depois isso vai se modificando com o Império Romano, vai se modificando depois com a temporada árabe que começa a partir do ano 600 e depois vai se modificar novamente com o Império Turco Otomano a partir do ano 1500. Agora, eu queria chamar a atenção... Isso é uma história recente. Não, não, eu estou indo lá atrás. No passado mais remoto, não. É importante o seguinte... Desde o tempo de Abraão... Mas há uma diferença muito grande em todos esses processos de domínio e dominador. Para o povo de Israel, pela sua formação, pelos seus textos originais, você vê que é uma nação pacífica. Se você olhar por outro lado, todos os impérios e domínios e colonizadores ao longo da história, você vai ver que por trás tem ou algum interesse econômico ou alguma motivação religiosa. É verdade que, para os religiosos dos judeus mais ortodoxos, existe esse conceito da grande Israel. Porém, para a nação judaica, a vida é mais importante do que a terra. Então, por isso que as concessões hoje seriam e serão um dia feitas se houver uma interlocução pacífica do outro lado, porque apesar de existir o radicalismo de uma ala mais ortodoxa, ela não chega ao ponto de ser tão radical a ponto de concorrer contra a vida. A vida é mais importante do que a terra. E hoje, Israel, que, por exemplo, se fala muito que controla e faz um cerco à Gaza, não tem nenhum interesse econômico. Se fosse interessar essa suposta colonização de Israel, teria que haver uma motivação econômica para manter aquela população. Ao contrário, é muito mais ônus do que bônus, porque Israel fornece energia, fornece água, fornece alimentos. Posso intervir? Porque acho que há aqui uma discordância central, tanto sobre a importância da história quanto sobre a realidade concreta do momento. porque os fatos, claro, acho que os fatos, os atos, dizem mais do que as palavras, mas se a gente acompanhar com certo cuidado os discursos dos políticos de hoje israelenses, nós veremos que a ideia não é, de fato, a promoção de um Estado palestino que seja, inclusive, viável, mas não é nem a promoção de um Estado palestino que não seja viável. Basta olhar para o mapa hoje dos territórios palestinos e nós veremos que ele já é um Estado inviável. Naquele território não dá para fazer por causa das colônias, por causa das estradas que ligam as colônias, por causa do fato de que os territórios ocupados ainda hoje, em 60% praticamente, são constituídos por áreas que, pela legislação israelense, são proibidas de construção, proibidas de uso pelos palestinos. Portanto, mesmo nos territórios ocupados que hoje formariam a Palestina, os palestinos não têm o poder de mexer com quase 60% do território. Isto para além do que está nas colônias, para além do que está nas estradas que eles não podem sequer transitar. Com relação à história, eu mesmo recuso a ideia de que esse seja um conflito religioso. na história da região e de fora da região. Houve sempre uma convivência possível, rica, de grande troca entre o Islã, entre os cristãos, entre os muçulmanos. Os semitas. Não é isso? Então, isto é uma realidade histórica. Acho que aqui há um fator territorial que é fenomenalmente importante. E isto me parece, contraria um pouco a tese de que para Israel a vida é mais importante do que a terra. O projeto da grande Israel continua viva, continua vivo no ideário israelense. E os fatos estão aí para nos mostrar que hoje é isto que se está operando. Quer dizer, passo a passo, se está tomando dos palestinos a terra na qual poderia surgir este Estado. O problema é que aqui há uma leitura que é isto está no interesse de Israel ou isto é o caminho que Israel está trilhando para a sua própria derrota em algum momento. Porque eles estão caminhando para um Estado único e para um Estado que inevitavelmente será um Estado de apartagem porque fará a diferença entre uma população e a outra. Professor Nasser, eu uma vez conversei com o atual presidente de Israel, Shimon Peres, há muitos anos em Israel, e ele me apresentou uma tese que naquela época era alta novidade, que é o seguinte. No Oriente Médio a paz passa pela democracia. E eu perguntei por que ele disse, porque jamais, jamais na história moderna, duas democracias guerrearam entre si. O senhor acha que isso é uma verdade? Eu acho que a democracia, no sentido de que as pessoas, cada indivíduo, os grupos de indivíduos, as sociedades, devem ter maior autonomia, maior liberdade, maior acesso ao controle do seu próprio destino, há um valor em si mesmo. Todos os povos, me parece, anseiam por isso. E isto é uma necessidade dos povos árabes, independentemente do conflito com Israel. Mas eu acho que esse discurso é um discurso direcionado a nos dizer, porque nós, israelenses, somos uma democracia, eu acho que isto é uma verdade em parte, porque é uma democracia para um grupo apenas, porque com relação ao outro grupo, esta democracia é opressora, esta é uma democracia de ocupação, esta é uma democracia de diferenciação entre os povos. Então, isto é apenas em parte verdade, mas isto nos é apresentado por Israel como uma vantagem comparativa. Eu tenho direito a dominar este povo aqui, a oprimir este povo aqui, porque, afinal de contas, eu sou a única democracia da região. Isto me parece um discurso muito perigoso. Acho que os árabes, os árabes merecem, precisam, necessitam caminhar para a democracia, isto inclui os palestinos. O doutor Mário está discordando do senhor aqui, professor. A minha discordância é o seguinte. Eu imagino. Primeiro é o seguinte, democracia é algo que não é aceitável pela ala radical do Islã, que tem a sua raiz muito forte, muito clara no movimento da Irmandade Muçulmana, e que vai passar pela constituição do Hamas também. E a pregação desse grupo é uma pregação completamente fora da democracia, onde a lei é uma lei da religião e não há possibilidade de negociar. E está hoje, esta semana, o Morse demonstrando isso ao trazer para si poderes ditatoriais. Mas foi o contrário, quer dizer, é possível negociar tanto que um representante da Irmandade Muçulmana não só negociou, como organizou a trégua que garante a paz nesse momento. Claro, mas eu queria só insistir com uma coisa. Tem que haver uma razão para essa opressão. E depois tem o seguinte, não é também verdade que as minorias, que essa democracia de Israel seja parcial, Salém, porque no parlamento de Israel sempre teve representantes das minorias, inclusive árabes. Os árabes que são cidadãos israelenses desde a criação do Estado em 1948 têm direito à votação. Então, de fato, Israel é um problema para um mundo que não aceita a democracia porque ele está ali naquele coração. E, de fato, essa semana a gente vê a reação do povo do Egito que esperava que a Primavera Árabe se tornasse, de fato, uma realidade democrática, não aconteceu, como não aconteceu na faixa de Gaza, que depois que o Hamas ganhou as eleições para o parlamento, ele tomou o poder da Fatah, que é hoje tão inimiga dela quanto Israel. Aliás, estão unidos nesse momento. Eu até queria perguntar ao professor, o Fatah, a Jihad e o Hamas não poderiam se unir agora? Nesse momento eles estão bem. Então, na verdade, isso, assim, acho que a leitura que o Mário faz da realidade é um pouco equivocada, mas é claro, nós discordamos com relação a isso. com relação, por exemplo, ao pequeno fato da eleição do Hamas na eleição de 2006. Não é que ele ganhou as eleições e logo em seguida ele deu um golpe, porque ele tinha ganho as eleições, ele não precisava dar um golpe. Tentou-se um golpe contra o Hamas, não é? É justamente o contrário. Por quê? Porque as potências ocidentais e Israel não admitiam que o Hamas tivesse ganho as eleições e pudesse governar como, de fato, estava legitimamente... Isso está dizendo com o assassinato do líder? Não, não agora. Isso em 2006 formou-se, depois de longas negociações, um governo de coalizão, um governo de união nacional, que incluía o Fatah e o Hamas, mas o Hamas, tendo ganho as eleições, tinha o primeiro-ministro a ser nomeado e etc. Mas houve pressões dos Estados Unidos e de Israel sobre o Fatah, sobre o presidente Mahmoud Abbas, para que ele promovesse um golpe contra o Hamas ou então este golpe viria de fora. E, de fato, houve uma guerra fratricida entre os dois grupos e o Hamas ficou reduzido a governar a faixa de Gaza, onde era mais forte, e teve de deixar o governo nos territórios ocupados da Cisjordânia. Agora, isto é, então, portanto, pelo pequeno fato, se quer promover a democracia, o resultado das eleições deveria ser respeitado. Isto é um ponto de partida. Eu vou fazer uma interrupção e vamos ceder a palavra a alguém que vai perguntar, que é o jornalista Zev Gilfelder. Nós gravamos uma pergunta dele aos dois participantes. Vamos ver, então. O que aconteceu em Gaza nesses últimos dias corresponde a duas tragédias. Uma tragédia humana e uma tragédia política. A tragédia humana, evidentemente, são os mortos dos dois lados. A tragédia política é, em função deste cessar-fogo, o reconhecimento do Hamas, mas a legitimização, a legitimação do Hamas como uma entidade com a qual é possível haver interlocução. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta ao pessoal aí da mesa, que é o seguinte. O mundo inteiro se preocupa com a possibilidade de haver um Irã nuclear. E eu pergunto a vocês, como é que vocês veem a intromissão do Irã no conflito entre os israelenses e o Hamas, na medida em que o próprio Hamas reconhece que está recebendo armas do Irã? Será que o Irã não está desestabilizando ainda mais o Oriente Médio? É a pergunta que eu deixo para vocês responderem. Acho que essa pergunta do Zev vem na sequência da conversa anterior. Aliás, Salim, se Israel tivesse a capacidade de ter influenciado a autoridade palestina a ponto de ela dar um golpe de Estado ou tentar dar um golpe de Estado no Hamas, teria tido muito mais força até para fazer uma negociação de paz direto. Não precisava disso. Então, eu não acredito que Israel tivesse essa força toda para provocar aquela confusão lá. E com relação ao Irã, e aliás o Zev também coloca esse ponto, o desastre político que é essa legitimização do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que na sua carta de Constituição declara que não aceita, em hipótese alguma, a existência do Estado de Israel. E o líder, o Caleb Mechal, entrevistado na CNN essa semana, com a Cristina Manpur, que tentou durante 15 vezes tirar dele a expressão de que ele reconheceria o Estado de Israel nesse momento de trégua, não conseguiu. E quando nós vemos que os armamentos que entraram lá, dezenas de milhares, são mais de 11 mil foguetes que tinham na faixa de Gaza, na parte foi destruída, e também estão dentro da Síria, nessa carnificina civil, que nessa semana que a gente está discutindo que a televisão não parou de mostrar, e cento e poucas pessoas lamentavelmente morreram, mas morreram 400 civis e 800 na Síria. Então, a pergunta é exatamente essa. O Irã, se faz isso com esse tipo de armamento, imagina o que fará quando tiver domínio da tecnologia nuclear. Acho que aqui, também, mais uma vez, eu discordo tanto do cenário pintado pela pergunta quanto pela resposta. Aqui, uma parte da tragédia política foi a recusa histórica de reconhecer o Hamas como um representante legítimo, um representante legítimo do povo palestino. A recusa de enxergar que este grupo, sim, representava uma força importante na sociedade palestina, é que causou uma tragédia porque, na verdade, você deixa de negociar com quem está em posição de negociar com você. Porque quem é que poderia fazer as concessões? O que se fez ao longo do processo de paz foi, basicamente, negociar com uma parte da sociedade palestina, ou com um grupo político da palestina, que é o Fatah, que era representado por Yasser Arafat e depois por Mahmoud Abbas, que foi absolutamente despotencializado ao longo do processo de paz. O que aconteceu com o Mahmoud Abbas nos últimos dias enquanto ocorria o conflito em Gaza? Absolutamente nada, porque ele não tinha poder nenhum, ele foi despotencializado. Desvaziado. O Hamas passou a ser o único ator que representa uma força palestina real. Com relação à influência do Irã, aqui há um problema. Como eu digo, a única coisa que evitou a despotencialização do Hamas é que ele tinha armas, ele tinha algum mecanismo de resposta. Se é verdade que a gente pode dizer que um Estado tem o direito de defender seus cidadãos, nós precisamos nos perguntar se os palestinos têm o direito de se defenderem, ou eles têm que ser absolutamente desarmados porque eles não têm inimigos. É ou não é? Então, a única capacidade que ele teve de resposta lhe foi dada pela ajuda iraniana. E isso é o que lhe deu uma relativa vitória, como eu disse antes. O senhor acha, então, que o Irã e o Hamas estão ligados definitivamente? Não, eles não estão ligados definitivamente, porque justamente houve aí uma pequena quebra na relação entre os dois, que foi provocada, sobretudo, pela crise síria, mas que já tinha sido iniciada com os processos de primavera árabe, que era justamente um processo de tentar afastar o Hamas desse grupo, que era o grupo chamado da resistência síria-Irã, etc. Agora, é estranho que se diga que o Irã se está intrometendo no Oriente Médio, ele fosse um estrangeiro à região e como se ele não tivesse nenhum interesse na região. Quer dizer, os Estados Unidos, quando vendem armas a Israel, eles não estão se intrometendo, porque afinal há um direito natural deles, mas o Irã, na hora de proteger seus próprios interesses, fazer suas alianças políticas, negociar com quem ele quiser negociar e defender o seu projeto para a região, ele não está legitimado a fazer isso. Nós podemos discordar do projeto iraniano se quisermos, mas dizer que ele não é um ator legítimo da região, de onde nós tiramos esta superioridade moral? E eu digo aqui muito claramente, a minha convicção é de que o programa iraniano nuclear não é para fins militares. Essa é a minha convicção e eu acho, é só consultar o livro mais recente do Mohamed Baraday, que foi o antigo diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, e basicamente esta é a conclusão dele depois de vários anos à frente da agência que deveria fiscalizar o projeto nuclear iraniano. Ele diz, eu estou convicto, eles não querem a bomba. Professor, Israel, o Irã tem legitimidade para estabelecer um programa de atuação, uma estratégia de atuação, quando ele começa pela extinção do Estado de Israel? Quer dizer, ele prega isso? Então, aqui eu acho que isto está muito claro e eu não preciso nem me referir e nem fazer um discurso que seja uma novidade. A imprensa americana está cheia das informações sobre o erro de tradução na fala do Ahmadinejad, que foi retomada pelo mundo inteiro, como o qual ele estaria dizendo que o Irã eliminaria Israel do mapa, etc. A tradução não era esta, ele se referia a uma frase do Ayatollah Khomeini do começo dos anos 80... A construção do Irã não tem uma referência. Não, em que ele dizia, este regime, porque para o Irã, o regime israelense é um regime de natureza racista, discriminatória, injusto, ele diz, este regime não sobreviverá ao teste do tempo, porque ele diz, este é um regime injusto, ele não tem como sobreviver na história, não é isso? Esta é a expressão, eles podem estar certos ou errados. Mas a frase é esta, não acho que Israel tenha um projeto de extinção de Israel especificamente, porque aqui há um problema. É preciso pensar isto, porque normalmente, como é que nós entendemos a expressão acabar com Israel? Nós entendemos isto como um novo holocausto, quer dizer, algo dirigido contra os judeus. E isto, me parece, é uma impressão errada, equivocada. Não emprestaria esta... Eu queria só fazer uma correção, que é o seguinte, nós podemos discutir questões de opiniões, mas fatos concretos fica muito mais difícil discutir. Por exemplo, as declarações do Ahmadinejad não são uma questão de fala de tradução, não. Mais do que uma vez, ele teve a coragem de usar o pódio em Nova Iorque, nas Nações Unidas, e várias vezes, nos discursos dele no Irã e outros fóruns internacionais, ele falou claramente de varrer Israel do mapa. Isso não é uma falha de tradução. Da mesma maneira que hoje, vários fóruns internacionais já reconheceram que o Irã, acreditar que o Irã tem finalidades pacíficas, é uma limitação de raciocínio. E tem mais, na matéria de abertura do programa, dá a impressão que essa nova escalada de problemas lá no Oriente Médio, lá na fronteira de Gaza, começou com o assassinato do líder do Hamas, e não é verdade, porque eu estava em Israel e há meses, há meses que estão lançados foguetes contra o Estado de Israel, que não estava fazendo nada com Gaza, pelo contrário, não tem mais nenhum Israel e esse Gaza, só para concluir, o tal do fechamento, o cerco à Gaza, é exclusivamente quanto a cimento e material que pudesse entrar para construir as coisas que acabaram estando lá. Isso não é verdade, é só consultar as listas do que é bloqueado pelo exército israelense, inclui até alimento, inclui as coisas mais banais da vida do dia a dia, isso não é verdade. Segundo, para a gente começar a contar o momento inicial de qualquer ciclo de violência, nesse tipo de conflito, isso é inútil, não é? A reportagem disse muito bem, eu tenho alguns problemas com o que disse a reportagem, mas ela disse muito bem, este ciclo começou essencialmente, essencialmente com a morte desse líder militar, isto foi o que provocou a escalada. É preciso, por exemplo, se perguntar por que Israel resolveu, neste instante, matar esse líder militar. Será que isso tem a ver com as eleições que vêm aí? Será que isso tem a ver com as eleições recentes nos Estados Unidos, etc.? Quer dizer, há leituras mais complexas a fazer sobre isto, mas, de fato, você me diz, as versões são uma coisa e os fatos são outra. Os fatos no que diz respeito a Israel e os palestinos, infelizmente, são estes. Israel se opõe e materialmente, efetivamente, eficazmente, está impedindo o surgimento de um Estado palestino, está, de fato, oprimindo o povo palestino e está impedindo a autodeterminação deste povo. Isto é um fato, isto é inegável. Por que que? É só olhar para os mapas, é só olhar para a localização das colônias, é só olhar para o que acontece no dia a dia. Isto é um fato. Por que que quando o Erhuo Dolmert, no final do seu governo, depois de 36 reuniões com o Mahmoud Abbas, chegando perto de uma situação de 97% de tudo que os palestinos queriam em termos territoriais, todas as concessões, até mesmo a separação de Jerusalém, por que que não foi aceito? Como pode dizer que Israel não queria dois Estados? O Mert ofereceu a separação de Jerusalém? Ele ofereceu a divisão de Jerusalém? Tudo estava na mesa. A única razão... Isso estava na mesa. Um dia falaremos sobre o assunto, certo? Os refugiados estavam na mesa no sentido de que um dia falaremos disso. O status final de Jerusalém, um dia falaremos disso, mas ao mesmo tempo, nenhum líder israelense deixou de fazer os seus discursos em que ele dizia que é a capital eterna e indivisível de Israel. Quer dizer, vamos e venhamos. Isso estava de fato na mesa? O status dos refugiados, as fronteiras de 67, Jerusalém para os dois povos, isso estava na mesa? Isso não é verdade. Vou te fazer uma pergunta, como se nós tivéssemos a oportunidade de resolver o problema. Então, eu te pergunto o seguinte, para os palestinos, a solução de dois povos, de dois estados, seria declaradamente um estado judeu e um estado palestino? E a segunda questão, os refugiados, o chamado direito à lei do retorno, para onde voltariam os descendentes? Que seria a primeira vez na história, aliás, porque se a gente quiser voltar refugiados de guerra, nós vamos ter que voltar todas as fronteiras e todas as populações do mundo inteiro. Para onde voltariam os palestinos que são contabilizados hoje como refugiados? Para onde eles voltariam e se os palestinos aceitariam dois estados sendo um judeu? Isso está dado. A representação palestina do Fatah, a autoridade nacional palestina com quem Israel diz que é o seu parceiro de negociação, etc. Tem um embaixador aqui no Brasil, o embaixador disse na minha frente, minha família é historicamente de Haifa, eu estou disposto a ir a Haifa como turista. Eu abandonei minha demanda histórica por Haifa. A minha cidade natal, a cidade da minha família, eu abandonei esta demanda. Haifa eu aceito como parte de Israel. Mas permitam que nasça um estado palestino nos nossos territórios. Terminem com a ocupação. Esse é o posicionamento oficial da Autoridade Nacional Palestina. Esse é o posicionamento oficial dos países árabes que na Liga Árabe de 2002 disseram a paz contra as fronteiras de 67. Façam esta concessão e nós aceitaremos a paz. Isto é uma coisa. Não do Hamas. Com relação. Com relação. O Hamas ontem disse que está disposto a uma trégua de longo prazo com Israel. Melhor do que isso, talvez você não consiga. Eles estão dispostos a fazer uma trégua de longo prazo. Eles usam a palavra hudna. É trégua. Não é paz. No vernáculo do Hamas, não existe a palavra mais. Mas você também não está disposto a fazer a paz com o Hamas. Você acabou de chamá-lo de grupo terrorista que deve ser basicamente... O mundo inteiro chama. Não é isso. Não o mundo inteiro. Não o mundo inteiro. É só ler a carta deles. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O fato é que essa trégua não significa de forma nenhuma uma paz nem a curto prazo, nem a longo prazo. Mas a alternativa à trégua é a guerra. É a oitava ou nona guerra. Mas se está falando de negociar com o inimigo. Você não está negociando com o seu amigo, com o seu colega de festas. Você está negociando com o seu inimigo. Mas eu estou procurando. Uma trégua é melhor do que a guerra. Professor, na medida em que o Hamas aceita uma trégua com Israel, que ele chama de entidade adicionista, ele não está reconhecendo o Estado de Israel? Então, essa talvez seja a saída que eles estão encontrando, para dizer, olha, eu não posso hoje dizer que eu reconheço, etc., mas eu estou disposto a uma paz de longo prazo com você. Assim como Israel está reconhecendo o Hamas e está fortalecendo o Hamas nesse momento. Se ela negociar com o Hamas, estará reconhecendo. Mas eles não estão dispostos a negociar com o Hamas. Sim, mas isso que eu ia perguntar ao doutor Mário. Doutor Mário, o que o senhor acha da perspectiva a partir dessa trégua? O que é que o senhor espera, numa visão otimista, se for possível? Eu acho que, onde eu concordo com o Salém é que não dá para ser muito otimista aqui com relação ao futuro. Mas veja bem, negociar com o Hamas, quem é que hoje vai, então, falar pelos palestinos? Nós queremos dois estados ou três estados? Porque se o Hamas hoje tem um conflito, inclusive, bárbaro com a Fatah, que está do outro lado, na Cisjordânia, eles também não têm um interlocutor único. Então, Israel hoje ficou diante do Hamas por causa da agressão que recebeu, a sua necessidade de proteger os seus cidadãos, que acabou nessa confusão toda desses últimos dias. Mas com quem é o interlocutor? Porque quem tirou o Mahmoud Abbas de cena não foi Israel, ele não apareceu na cena que foi ocupada pelo Egito para tentar negociar uma trégua. Israel não fala de trégua, Israel fala de paz. E depois, na educação que é dada aos israelenses, às crianças, a educação é pró-paz. Quando nós acabarmos com o período de trégua e entrarmos na paz, as crianças, as futuras gerações precisam estar preparadas para a paz e não para ver a quem é o outro lado. Mas, doutor Maru, objetivamente, eu queria perguntar ao professor, o senhor tocou aí na divisão palestina. E eu pergunto de novo, o senhor acha que a Gerard, o Fatah e o Hamas poderiam se unir? Isso é possível? Isso é possível. Eles estão negociando isso. Todo mundo está refazendo seus cálculos hoje, por causa do que está acontecendo na região e por causa do que aconteceu agora em Gaza, neste momento. De todo modo, há uma divisão séria, sim, entre os palestinos. Isto é reconhecido por eles, mas eles reconhecem que não há alternativa a uma união de todas as facções palestinas e um posicionamento comum. Muitas vezes eles têm problemas para construir esse posicionamento comum e, às vezes, esse posicionamento comum é tornado impossível, inclusive, por... Mas, doutor Maru, tem razão. Não há um interlocutor que fale para os palestinos. Ah, sim, é só você querer conversar com os interlocutores que são atores reais na cena palestina. Eles estão aí, eles conversam entre eles e é possível negociar com eles. Agora, só com relação à educação para a paz, acho que nós podemos dizer o que quisermos nos bancos escolares ou colocar nos livros o que quisermos. Mas, enquanto uma criança israelense souber que a estrada na qual ela trafega no carro com seus pais é uma estrada que, em territórios palestinos, os palestinos não podem pisar, isso não é paz de que se esteja falando enquanto educação. Enquanto a criança israelense souber que um palestino nascido em Jerusalém pode ser expulso de Jerusalém, expulso da Palestina pelo poder ocupante que é Israel, isso não é educação para a paz. Enquanto a criança israelense souber que o palestino tem direitos que são oprimidos, que são confiscados, que são eliminados, isso não é educação para a paz. Eu devo dizer isso com... Como também não é educação para a paz, quando você tem fotografias de crianças com cinturões-bomba e você prega que é um motivo de orgulho para as famílias e para as mães que os seus filhos se tornem mártires e terroristas. Isso é muito pior do que o problema da estrada, que é muito mais fácil de resolver. Levando em conta que hoje a situação se modifica um pouco com a nova posição do Egito sobre a inspiração da irmandade muçulmana e com a posição da Turquia, que é um elemento novo nessa guerra. As tensões não vão aumentar extraordinariamente e aí sim, em lugar de uma trégua momentânea, poderemos ter a explosão de uma guerra sem perspectiva de fim. O cenário é extremamente complexo, como você colocou, mas dentro dessa complexidade algumas coisas vão se alinhando. Por exemplo, não foi por exclusiva bondade, generosidade, que o Morse acabou no papel que ele teve nesses dias. Afinal de contas, ele dependia de uma aprovação dos Estados Unidos, de uma verba de 2 bilhões de dólares anuais, para ele poder alimentar. Está faltando trigo no Egito. A população está com fome. Então, não é à toa que ele teve que alinhar com a situação dos Estados Unidos, com a interferência dos Estados Unidos, para suprir essa sua necessidade. Então, é possível que nessa configuração de força... E a intervenção da Turquia, que parece que sempre foi uma aliada de Israel e, no momento, demonstra uma tendência hostil. Sr. Flex, eu vou pedir o momento para o intervalo e, logo em seguida, o senhor responde a questão colocada pelo TELES. Nós voltamos já já. Fique conosco no Canal Livre, que esta noite discute os conflitos entre israelenses e palestinos. E voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o professor Salem Nasser, do Centro de Direito Global da Fundação Getúlio Vargas, e o presidente da Federação Israelita de São Paulo, o senhor Mário Fleck. Senhor Mário, a resposta que o senhor ficou devendo e que eu interrompi ao TELES sobre a Turquia. É, a TELES, a Turquia podia ser perfeitamente um personagem, um ator desse processo que facilitasse a busca de uma solução. Mas, lamentavelmente, ela também acabou para um lado mais radical. Eu acho que nesse processo todo que a gente está vivendo, essa turbulência toda que desfez toda a Constituição, que começou depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente quando acabou toda aquela divisão feita até então, está se vendo novas configurações. A Turquia gostaria de ter uma influência muito grande na região. Mas eu acho que se ela não se posicionar com uma certa equidistância, ela também não vai ter chance. Mas por que ela se afastou de uma quase aliança com Israel? Eu acho que pelo jogo de forças e de interesses. Israel tinha com a Turquia, historicamente, como tinha com o Irã. Vamos lembrar que o Irã também já foi um parceiro de Israel e com relações muito boas. Tudo piorou depois de uma virada do Irã para um processo de uma teocracia, onde o Islã radical tem uma presença muito forte e que é completamente em choque contra um regime como o regime de Israel. Mas a novidade nessa área é o Egito. O senhor não acredita na capacidade do Egito de dar um salto de qualidade a partir dessa trégua? Essa era a expectativa. Agora, nós temos que ver qual é o desdobramento. Será que o Morse vai ser um ditador pior do que o Mubarak? Será que a população do Egito, que teve acesso à eleição pela primeira vez, vai aceitar uma opressão? Alguém que está dizendo que ele escreve a Constituição do jeito que ele quiser e que nenhum poder judiciário pode alterá-lo? O fato é que o Egito vive um processo que será um longo processo até chegar a um ponto que eu imagino que seja a democracia. Mas é um longo processo com forças dispares que estão lá, até atúnitas com uma coisa novidade que é a democracia. É um longo processo interno e isso realmente será longo, mas é um processo que não é apenas interno. Ele tem relação com a configuração de forças regionais. Mas o senhor acha que esse é um retrocesso circunstancial ainda dentro da perspectiva de avançar no sentido da democracia? Acho que há um avanço, algo que foi conquistado com a Primavera Árabe, com as revoltas no mundo árabe, que não será perdido. Esta é a minha convicção, mas haverá idas e voltas. E o senhor acha, doutor Amar, que essa é a condição fundamental para o Egito influir de fato num novo passo? Vou lembrar o seguinte, o Egito tem na fronteira de Israel a sua melhor fronteira. Do outro lado ele tem a Líbia e embaixo ele tem o Sudão. Então, quando você se coloca na posição do Egito, é lógico que a fronteira com Israel seria a fronteira de tranquilidade. Mas é preciso pensar bem o que significa isso, quer dizer, por que a fronteira com Israel é melhor do que a fronteira com a Líbia ou com o Sudão? Professor, professor... Porque, na verdade, é a fronteira onde o Egito é impotente, ele não pode chegar às fronteiras com Israel porque ele se comprometeu a deixar desmilitarizada aquela região. Não sei se isto faz com que um lugar em que você tem menor soberania sobre o seu próprio território, é uma fronteira melhor do que aquela em que você tem seus vizinhos que são igualmente árabes e em relações amigáveis. Professor, vamos ver agora o que diz o secretário-geral da Federação Árabe-Palestina do Brasil, Emir Murad. Ele comenta a situação hoje em Israel e também na Palestina e tem uma pergunta para os entrevistados desta noite. Olha, é um conflito que entristece toda a comunidade internacional. Eu gostaria de perguntar se, primeiro, essa campanha contra a Gaza, esse massacre contra a Gaza, será utilizado na próxima campanha eleitoral israelense, em janeiro próximo, a exemplo do que aconteceu nas últimas campanhas militares israelenses, em 2002, em 96, 2002, 2002, 2006, 2009? Segundo, teria essa guerra como objetivo enfraquecer a ida do presidente palestino na ONU para que a ONU admita o Estado da Palestina como membro das Nações Unidas? Seu Flex. Olha, primeiro que eu acho que a palavra massacre é um exagero muito grande e eu volto a insistir na minha tese ao longo daqui do programa todo. Para quê? Qual o objetivo de Israel de massacrar uma população de um milhão e meio de pessoas, de um território do qual Israel já se retirou, que teve que passar muito perto, quase de um conflito civil interno. Por que que Israel precisaria massacrar? É uma inversão da realidade. Israel entrou em Gaza dessa vez exclusivamente porque não aguentava mais a pressão sobre as suas cidades vizinhas recebendo bombardeios diários e permanentes sobre a população civil. Agora, não tem nada a ver com uma questão eleitoral. Eu acho que a utilização de uma guerra com fins eleitorais é algo que não passa na história do Estado de Israel, não passa na história do povo judeu por uma questão de valores e ideais. E se a gente quiser discutir eleições e estratégias de eleição misturada com guerra, muito pior ainda vai ser se nós olharmos o mundo árabe e o mundo dos vizinhos que cercam Israel. Bom, a minha resposta é, retomando pela resposta aqui, acho que, concordo que o povo judeu é um povo de valores muito nobres e importantes, mas isso não faz com que outros povos não os tenham, não é isso? Isso é preciso lembrar. Concordo. Isso não quer dizer, portanto, que nem o islã, nem o cristianismo, nem os povos árabes são desprovidos do amor pela vida e da sacralidade da vida. Quando se usa a palavra massacre, se quer dizer um ataque indiscriminado contra populações civis. Entre povos, entre grupos que estão em oposição, que são inimigos, eles estão em campanha, mais dizer que quem está agindo em legítima defesa é apenas Israel, quando de vez em quando Israel vai lá, bombardeia algum lugar, mata alguém, faz um assassinato com, como chama, danos colaterais, quer dizer, com a morte de civis, etc. Quer dizer, imaginar que os palestinos não têm nenhuma razão para agir em legítima defesa contra esse tipo de ataque, que sofre também cotidianamente, é um pouco um exagero. Agora, com relação à pergunta, eu acho que esta é importante. Tanto o uso eleitoral, quanto a questão da influência disso sobre o processo da ONU, tentando ser um pouco mais analítico agora. Tudo depende de saber se, na representação, na percepção, esta guerra foi ganha por Israel ou foi relativamente perdida por Israel. Se a impressão é de que eles relativamente perderam esta guerra, o uso eleitoral fica reduzido, assim como a influência disso na ONU. Acho eu que houve uma derrota relativa por parte de Israel. Por quê? Porque eles tiveram que se apressar para o cessar fogo, porque eles perceberam que o poder de resposta dos grupos de resistência palestinos era muito grande e eles não quereriam encarar uma entrada por terra no território de Gaza. O senhor acha que Hamas teve uma vitória? É relativa. Agora, como eu disse, há as incógnitas sobre o que virá em seguida. Se o Hamas está sendo chamado a abandonar a escolha pela resistência, e, portanto, a entregar o seu destino, como outros fizeram na mão de Estados Unidos e Israel, ou se ele terá a possibilidade de continuar na escolha pela resistência? Esta é a incógnita. Vou, de novo, discordar pela seguinte razão. Primeiro que a maioria da população de Israel hoje está contra o primeiro-ministro por ter interrompido a operação no momento que ele interrompeu, sem entrar em Gaza para completar o processo de garantir que as cidades vizinhas, e agora Tel Aviv, em Jerusalém. Imagina Jerusalém, uma cidade que tem mais de 3 mil anos, aqueles foguetes que foram lançados sobre Jerusalém, podiam ter caído em cima da mesquita, do lugar mais sagrado, para as três civilizações. Isso é completamente ilógico e inaceitável. Então, se Israel tivesse, na verdade, interesse político, está provado agora que tem interrompido, onde interrompeu, foi uma chance do Bibi Netanyahu perder as eleições. E mais, de jeito nenhum passou pela cabeça deles que a interrupção era uma forma de se proteger, pelo contrário, era uma pressão muito grande, porque se sabia que a entrada de Israel por terra, inevitavelmente, causaria centenas e talvez milhares de mortes adicionais, principalmente porque nós estamos tratando de uma população que usa crianças e pessoas civis como escudos. E, inevitavelmente, você tem esses acontecimentos. Essa afirmação é inaceitável. Porque se você concordava comigo que outros povos, outras religiões têm valores e que respeitam a vida, o valor da vida, é inaceitável que se afirme que os palestinos têm menos amor aos seus filhos e os colocam na linha de frente para serem, então, alvos de ataques que apenas por acaso atingem as crianças. Estamos tentando manter um diálogo que é franco, amigável, etc., mas este tipo de afirmação não é possível, porque ele naturaliza uma ideia absolutamente falsa, desviada, de que este povo, o povo árabe, o povo muçulmano, não tem amor aos seus filhos. Não estou falando do povo árabe e muçulmano. Os colocam na linha de fogo, os colocam na linha de fogo. Não, por favor, não distorce. Não estou falando do povo árabe e muçulmano. Eu estou falando dos radicais islâmicos e israels. Eu vou fazer uma intervenção e pedir mais um minuto. Nós vamos para mais um intervalo e, no próximo bloco, continuamos com essa negociação de paz. Até já. Canal Livre volta já, já. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o professor Salen Nasser, do Centro de Direito Global da Fundação Getúlio Vargas, e o presidente da Federação Israelita de São Paulo, Mário Fleck. Temos aí mais uma pergunta do Mitri, né, Mitri? Professor, o senhor disse no bloco anterior que via uma possibilidade, ou pelo menos levantou a hipótese do Hamas se afastar do Irã de alguma forma. Eu, como jornalista, acho que isso é quase impossível. Eu perguntaria que perspectivas o senhor vê no Oriente Médio, ignorando essa hipótese da separação do Irã com o Hamas, porque é o Irã que alimenta o Hamas. E gostaria depois de ouvir o doutor Mário como é que fica essa situação no futuro, no futuro próximo. Aqui há uma chave de leitura que eu acho que é muito importante. Tradicionalmente, se tem olhado para a região como uma região dividida entre dois grandes projetos, o projeto, digamos, americano-israelense e o projeto da resistência. O projeto da resistência tinha como seus partícipes, né, Irã, Síria, Hamas, Hezbollah no Líbano, quer dizer, são aqueles que acreditam no projeto da resistência a esse projeto americano, ao projeto israelense, etc. E o Irã alimenta isso. O que aconteceu? O que aconteceu nos últimos tempos? Esse grupo da resistência parece ter sofrido alguns golpes e obtido algumas vitórias. É por isso que eu digo que há uma incógnita. Quais foram os golpes? A Síria, a situação na Síria, que é uma situação lamentável de guerra civil, etc., teve um efeito sobre essa circunstância que é, neutralizou praticamente o papel externo, o papel regional da Síria. A Síria está muito ocupada com seus problemas. O Hamas, por causa da proximidade com a Irmandade, por causa da sua briga relativa com a Síria, também parece que mudou um pouco a sua posição. Mas, ao mesmo tempo, o Hamas, se ele de fato obteve uma vitória relativa neste momento, isto foi uma vitória para a opção da resistência. Portanto, o Irã, por isso mesmo, hoje está dizendo... Ele está dizendo, olha, nós estamos muito felizes. Esta foi uma vitória da resistência, nós continuaremos a apoiar a resistência. Agora, os próximos passos é que serão interessantes a observar. Doutor Mário, o senhor vê possibilidade de mexida aí nessa relação do Hamas com o Irã? Eu tenho também que discordar, porque acho que chamar o Irã e esse grupo terrorista de resistência, eu também considero um absurdo. Aliás, vamos olhar as proporções. O tamanho de Israel, Israel tem 20 mil quilômetros quadrados. Se nós somarmos todos os demais países dessa proposta, vamos colocar de lado, então, como o Salim colocou, americanos, israelenses e, do lado, o mundo árabe e muçulmano, do qual eu insisto em destacar que há uma diferença muito grande entre o Islã e o Islã radical, entre os árabes e esses grupos mais terroristas nos quais o Irã se inclui. São 20 mil quilômetros quadrados e um estado pequeno, desse tamanho, contra 22 estados e mil vezes mais. O tamanho é mil vezes mais. Como que você pode chamar de resistência, 20 mil quilômetros, de 3 mil anos de história, contra 22 estados que têm 20 milhões de quilômetros quadrados? Esse não é o cenário, porque os 22 estados não contam nesse cenário que eu pintei. Então, só conta Israel com os americanos? A maior parte dos regimes árabes estão alinhados com o projeto americano. Isto vai desde a Arábia Saudita até o Catar, passando pela Turquia, passando pela Jordânia. Não são 22 estados. Depois, são 20 mil quilômetros quadrados, mas é o sexto maior exército do mundo, não é isso? O estado de Israel? Como se a população toda de Israel tem 8 milhões de pessoas? Mas não dizem que esta é a sexta força armada mais poderosa do mundo? Pode ser poderosa por tecnologia, porque não tem alternativa. Seria por sofisticação, mas a pergunta é... Mas então você não pode pintar o cenário do Golias contra... Mas a pergunta, o senhor não respondeu a pergunta ainda. Como é que o senhor vê os próximos passos com o Irã no quadro? Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com o Irã e considero que o Estado de Israel, suportado pela democracia americana, defende as fronteiras do mundo civilizado. Não defende as fronteiras de Israel apenas e dos seus 20 mil quilômetros quadrados. O senhor Mário Fleck, professor Salém, há no resumo dessa discussão, há uma conclusão de que a situação no Oriente, em lugar de caminhar para uma solução, se agudiza enormemente e anuncia uma tragédia próxima, sobretudo considerando a entrada do Egito e da Turquia nas posições antagonistas a Israel, somada ao Irã, e podemos então imaginar que haveria brevemente uma explosão no Oriente Médio. É o que se pode ver? Eu acho que é um risco muito grande. Aliás, a gente está desviando a atenção nesses últimos dias, por causa desse recrudescimento do conflito lá na faixa de Gaza, mas a CIA continua numa guerra civil interminável, muito abastecida por armamentos iranianos. Os conflitos ao longo do mundo continuaram, não pararam por causa disso. E o Irã continua caminhando e ganhou mais um tempo para ficar afastado do noticiário. Agora, só muito rapidamente, eu acho que aqui eu devo recusar apenas uma tese. Acho que há vários alinhamentos que são cambiáveis, as coisas estão mudando, nada está muito claro. Mas eu quero dizer que a minha esperança se perde um pouco quando eu vejo o Mário pintar um quadro de civilização contra a barbárie, porque isto quer dizer que os civilizados, os pretensos civilizados, se dão ao direito de fazer com os bárbaros o que bem entenderem, certo? E na medida em que talvez eu seja incluído entre os bárbaros, isso me incomoda um pouco. Eu não chamei você de bárbaro. Eu estou dizendo só o seguinte, que uma nação que ameaça a distinção ou ultranação da mesma Constituição das Nações Unidas, que se arma bélicamente de equipamentos nucleares, associada a um grupo de... Que Israel possui. Possui, porque tem que se defender, não tem solução nenhuma. Será que o Irã não precisa se defender? Não tem chance de se defender, por exemplo. O Irã é aquele tamanho gigantesco, precisa se defender sim. E aí tem o seguinte, para onde nós vamos caminhar com esse mundo? De fato, Teles, para onde nós vamos caminhar? O mundo, se tem alguém nesse mundo que é capaz de não valorizar a vida, e pregar a morte, que se martiriza, explodindo pessoas, inclusive mandando crianças com cintos bomba para se explodirem no meio de uma população civil, se esse pessoal tem arma nuclear, nós estamos realmente numa situação catastrófica. De novo, nós pintamos o cenário das pessoas que têm menor respeito à vida. Eu não sei se o horror é menor, quando a morte é causada por uma bomba que vem do céu, certo? O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do professor Salem Nasser e do presidente da Federação Israelite de São Paulo, Mário Fleck, no programa de hoje. A todos o nosso muito obrigado pela audiência, uma ótima semana e a gente se vê no domingo que vem. As comunidades israelita e árabe, shalom e salam.